A Qualidade do Homem é o título de um livro escrito em 1980-1981. Vou ler dois poemas do começo quase desse livro. Desperto, saído do sono, cheio da imagem realidade, desperto todos os sábios sentidos. Viver abre uma folha ao livro, este desejo homem. Bem, fazer não é agora. A casa materializa a mãe, esse mais profundo eco. Receba florida ideia na consciência. Daquele que respiro, há-tome perfil da ânsia e do medo. Mas a marca subsiste. Ora, ai da membrana da insubstância. Ora, vós. Dizer é importante. Importados os fluxos, luzes do exterior, esses risos. Quero redescobrir a fuga, o vagido veludo capaz. Entre horários mortais, quero visitar as estações de toda a vida. Saber quanto sou no meio. Fértil, facúndia, o arco e a seta. Mesmo sem música, quero sentir novamente a hora, suavemente desfeita em pranto. Que a miséria alastra este sangue raivador. Douvidas, dádivas, quero finitamente ser. Possuir a chama, o cheiro febreu da cama. O clarão azedo do estar de pé e vigilante. Longe vai a noite, o nada. Manhã é levantar, olhar o papel esquecido, para ver a queda da língua. Largo. Largos traços da viagem pedem parcos símbolos. Outras matrizes para o mistério. Viver, não me canso. De dizer, em escritas páginas, o estremecimento, a rotina, o alvoroço da tarefa. Saído e entrado suor, sempre o fogo, feito menor do destino. A diferença sem entre nem mitolas. Escrevo simplesmente. Plexo e amplexo, animal, homem. 5 do 11 de 1980. Em 7 do 11 de 1980, escrevia... Foráneo fascínio. Foráneo fascínio. Perceber confusamente até que ponto esta liberdade escrever se torna a mais cara das prisões. Breve em tudo, até no dia, precinto o preço, o poder da ânsia, o vazio de outro desejo. Pontos de referência transformam-se hoje em pontes de transferência. A inquietação arde e arma. A vida arquiteta o mito. Minto? Sentir ou pensar, descentralizam-me. Este que sou, vou, em cada hora, cada ferida. Ida, sem regresso, o tempo. Típico. Marcho, murcho. Vejo pelos olhos o ritmo do ver. Verdade. Que consolo no profundo esboço do destino. Passar é verbo, é substância, esta delimitada memória, minha raiz, da terra ao terror, dor do caminho. Implantado de alegrias, dizer que ritmo. Remo imagens fulgurantes do exílio. Rumo, através de espaços, a ausência. Geografia humana do medo e da motivada morte. Elo. Morte. Esse teu nome, sibilino, ingênuo apelo, genuíno respirar do animal tezo. Simplesmente querer, ainda filho, já pai, percorrer a ilusão de um começo sem fim. Cidade desgovernada, vizinhança, chamas em ti, entre o declínio da ambiguidade e o perfil da transparência. Que história para o prazer. Diz-se quanto obstáculo, quanta fereza. Vivo. Trágico riso, a rude lembrança, a rotina nervosa, o ódio ameno. Mas escrever, deixa-me, atrai-me, cansa-me, energia de escravo, liberto o canto. Ser. 7 de 11 de 1980 Lido, não se nota as brincadeiras que eu faço nestes textos. São os tais poemas em que não basta ouvi-los. É preciso vê-los escritos para nos percebermos daquilo que está a acontecer. Mas, enfim, faz-se o que se pode.